Agora abre o aporteiro, jogou o boi lá fora, é você! Garrado, firmou, touro duro, touro do Guto Paglione, touro doce e veneno! Ao Rio Cambra! O curral do Guto Paglione, a moeda de Rio Preto, a moeda do presidente da BTR! Trazendo animais diferenciados, animais de genética, touro complicado, doce e veneno, leva ao som...